Leroy Merlin, Tamboré, olha eu de novo batendo um papo com o Roberto Carlos, que é o diretor dessa loja e a gente vai, claro, chamar sua atenção para você que preza atendimento, qualidade, enfim. Leroy Tamboré é seguramente a maior da América Latina, não, do Brasil vai, vamos ser modesto. Do Brasil, sem dúvida, são mais de 23 mil metros de área construída. É muito espaço, a começar pelo estacionamento, são mais de mil vagas aí. Entre áreas coberta e descoberta. Tranquilo para você vir com a família e ver comprar. Eu queria que você prestasse bem atenção na campanha, que não é uma campanha temporária, até porque faz parte da filosofia de vida, do perfil de trabalho deles. Aqui você encontra sempre a maior variedade. O melhor atendimento. O melhor atendimento. Com o menor preço, sempre, todos os dias, de janeiro a dezembro. E eles assinam embaixo nisso, por quê? Porque tem uma equipe fantástica fazendo pesquisa, buscando na concorrência, quais são os preços exatamente para oferecer para você o que é o de menor. Agora, imagina então que de repente dá uma escorregada, eu encontrei um preço diferenciado. Venho para a Leroy do mesmo jeito. Pode vir que na hora nós cobrimos seu orçamento, seu preço, independente do preço e do local que seja. Aqui nós te damos a garantia do menor preço sempre. Com base nessa filosofia, é legal a gente retratar um pouquinho o perfil, o que pode te oferecer. Porque a Leroy, todo mundo conhece, é uma marca consagrada. A gente sabe que tem, mas você sabe mesmo até onde pode envolver a sua obra? São mais de 65 mil itens. Quantos setores tem nessa loja aqui, Roberto? Aqui nós temos desde o material básico, é o setor de materiais, areia, tijolo, cimento, bloco, elemento vazado. Passando por tinta, por ferragens, fechaduras, louças, metais, quadros, almofada, piso laminado, cerâmica. Quase em decoração, digamos assim. Tudo, tudo que você possa imaginar. Do bruto da obra até o final do acabamento. Exatamente. E até a gente pode ousar um pouquinho na decoração por conta da jardinagem, não é isso? Exatamente. Nós temos um setor de jardinagem completo, produtos para piscina, móveis, tudo aquilo que você possa imaginar em jardim e que você vai encontrar. Quantos profissionais você tem para dar o melhor atendimento e oferecer essa qualidade para o cliente? São mais de 200 colaboradores que nós temos nessa loja. É uma equipe totalmente preparada para fazer um bom atendimento para o cliente e garantir não só o atendimento, mas garantir o menor preço também. Vou de novo, bliscar você aí para essa campanha que não é temporária, é filosofia de vida, é isso que você encontra sempre. Melhor atendimento, maior variedade e... O menor preço, sempre, de janeiro a dezembro. Fui no concorrente, descobri, vazou, tem o preço menor. Vem para a Leroy. Vem para a Leroy que nós cobrimos na hora, na hora, sem problema. Isso é compromisso. E mais, uma loja ampla, confortável aqui em Tamboré, consagrada, espaçosa, a maior da América Latina para você comprar e seguramente vai encontrar de tudo. Mas olha, de tudo no universo da tua construção, quer esteja no início, na reforma, na finalização ou projeto, né? É isso aí. Vem para cá. Vem para cá. Endereço, como é que eu chego aqui? Avenida Serqueira César, Coimbra, número 1000, paralela a Castelo Branco. Não tem o que errar. Quer pagar menos, sem erro e ter aquele atendimento? A gente já sabe de corre salteado, não é isso, Roberto? É isso aí. Vem para cá. Vem para cá.